O presidente interino Michel Temer se reuniu hoje com o ministro da Justiça e secretários de Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal. No encontro foram discutidas medidas para o combate à violência contra a mulher. A reunião ocorreu dias depois que uma adolescente de 16 anos foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. No encontro, o presidente interino Michel Temer, o ministro da Justiça Alexandre de Moraes e os secretários de Segurança dos 26 estados e do Distrito Federal discutiram soluções para acabar com a violência contra a mulher. Temer lembrou que durante sua gestão como secretário de Segurança Pública de São Paulo, criou a primeira Delegacia da Mulher do país e afirmou que o combate à violência contra a mulher deve ser uma ação conjunta. Nós todos estamos preocupados e preocupados que estamos, devemos trabalhar em conjunto para, se não eliminar, pelo menos minorar este mal que afeta enormemente a nossa sociedade. O presidente também disse que devem ser apresentadas medidas efetivas e imediatas para acabar com a violência. Ele também anunciou a criação de um setor para coordenar ações de combate aos crimes contra a mulher. O núcleo de proteção da mulher vai ser diretamente ligado ao Ministério da Justiça, com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria das Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos. Também vão participar representantes de secretarias de segurança. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um Cadastro Nacional de Medidas Restritivas, o repasse de recursos para remunerar policiais que vão trabalhar em horários de folga no reforço do policiamento e do efetivo das delegacias da mulher. E a criação de um protocolo único para atender as mulheres vítimas de violência. Nós vamos fazer uma metodologia única e a partir disso o ministério vai auxiliar as polícias locais. Nós vamos utilizar a verba que pode ser utilizada seja para a Força Nacional, seja nós apresentarmos e colocarmos esse dinheiro diretamente para as polícias dos estados. Vamos assinar convênios, assim como São Paulo tem a DGEM, a DGEC, o Rio tem também, quase todos os estados têm a possibilidade do estado comprar um período de descanso do policial. Esse período, parte desse período e parte do efetivo, quem vai fazer o convênio e pagar será a União mais direcionado ao combate à violência doméstica. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, em 2014 foram registrados mais de 40 mil estupros no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz a ressalva de que, em média, apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. Já o IPEA mostra que mais de 70% dos estupros são contra crianças e adolescentes e também que 70% são cometidos por parentes, namorados ou amigos da vítima. O ministro Alexandre de Moraes anunciou ainda aos secretários de Segurança os nomes de três futuros gestores de pastas ligadas ao Ministério da Justiça. Na Secretaria de Direitos Humanos deverá assumir Flávia Piovesan, na Secretaria de Políticas para a Mulher, Fátima Pelaez, e na Secretaria Nacional de Segurança Pública, Celso Perioli.